Quais profecias bíblicas ainda não cumpridas parecem tolas e improváveis para você hoje? Comenta aí! Como é bom estar aqui para estudar a Bíblia com você? O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, segunda-feira, é A Decadência da Grande Babilônia Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a sua palavra E compreendermos aquilo que Ele deseja nos ensinar no dia de hoje Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Em Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração Isaías capítulo 13, versos 19 e 20 Desde os seus primeiros dias de existência, a Babilônia era o centro e o símbolo de uma potência mundial anti-Deus Esta tradição reflete-se também no nome Babilônia, que significa o caminho para os deuses Depois de Deus ter confundido a sua linguagem, o nome Babilônia passou a ser associado às ideias de confusão e desordem O caminho para os deuses consistia em uma torre ou templo, zigurate Aqui os sacerdotes subiam para conectar-se com os deuses Podia subir até o topo por meio de uma escada aspiral que rodeava toda a torre Lá no alto da torre, os sacerdotes meditavam para ficarem em conexão com o mundo cósmico E daquele ponto de vigia faziam-se também as previsões zodíacas, baseadas na astrologia As profecias que tratam da queda de Babilônia são absolutas e estão claramente bem definidas Que não existe um período algum em toda a história da Babilônia em que se tenha cumprido completamente Jeremias refere-se à destruição de Babilônia nos seguintes termos Não tirarão de ti uma pedra para canto, nem uma pedra para uma fundação Mas serás uma desolação para sempre, diz o Senhor Jeremias 51, verso 26 Em Apocalipse 17 e 18, respectivamente, João menciona duas Babilônias que atingiriam grande proeminência pouco antes da volta de Jesus Uma delas é a Babilônia mística, que será uma ideologia malévola ou um falso sistema de adoração religiosa, enquanto que a outra é uma cidade comercial com todos os gêneros de distrações mundanas e práticas imorais A religião sincretista dos últimos dias é simbolizada por uma mulher sentada nas costas de uma besta, Apocalipse 17, verso 3 Isto aponta para um casamento a ser efetuado em um futuro bem presente entre a religião e a política A noiva do anticristo será a falsa religião mundial O seu nome é Babilônia, mistério, a mãe das prostitutas Misericórdia, Senhor A queda final de Babilônia acontecerá no fim da grande tribulação Apocalipse, capítulo 14 A destruição de Babilônia ocorrerá em uma hora O apelo de Deus para os seus filhos é que abandone Babilônia Sai dela, povo meu, para não tornar desparticipantes de seus pecados e não receber as suas pragas Apocalipse 18, verso 4 Fortaleça a sua vida por intermédio do estudo diário da palavra de Deus e que Deus abençoe o seu dia no dia de hoje Vamos orar, nosso Pai Celestial Liberta-nos, Senhor De todo o engano e feitiçaria de Babilônia Babilônia tem enganado as nações Babilônia tem dado de beber as nações de seu vinho Não permita, Senhor, que nós, teus filhos, venhamos a estar contaminados com Babilônia Preserva, Senhor, a nossa vida Salva, Senhor, a nossa vida E não permita que possamos ter algum tipo de associação com Babilônia Que no futuro bem presente será destruída Nos dê um dia abençoado no dia de hoje É o que te pedimos em nome de Jesus Amém Fica com Deus Fique na paz Maranata Maranata